Bits de quantidade, do 51 ao 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60. Bom dia, mini maternal. Vamos ver nossos Bits de artista. E o nosso pintor dessa semana é Alfredo Volpe. Esse daqui. E vocês sabiam que ele nasceu em Lucca, na Itália, mas depois ele foi morar em São Paulo. Por isso, ele é um pintor ítalo-brasileiro. E algumas das suas obras de artes parecem festa junina, porque é cheio de bandeirinhas. Vamos conhecer um pouquinho de suas obras? Marinha de Itaiaém, Paisagem com carro de boi, Casinha em Mogi das Cruzes, Festa de São João, Fachada, Bandeiras, Bandeirinhas Estruturadas, Sereia, Bandeirinhas, Alfredo Volpe. Oi, Mini Maternal. Vamos aos Bits. São Bits de imagens. E esses Bits são Bits de lugares. Vamos ver? Olha só. Parque de diversões. Corpo de bombeiro. Igreja. Apartamento. Supermercado. Olha só. Clube. Clube. Hotel. Discoteca. Lojas de brinquedo. Bar. Café. Museu. Museu. Loja de departamento. Floricultura. Floricultura. Vocês viram? Quantos lugares? Vocês viram? A titia. Vai mostrar para vocês onde a titia já foi. Olha só. No parque de diversões. Eu já fui no parque de diversões. Já andei. Olha só. Aqui, esse brinquedo chama montanha russa. A titia já andou e já brincou na montanha russa. Viu? Viu que legal? Vocês já foram no parquinho também? Olha só o outro. Corpo de bombeiros. A titia já foi lá também. Lá é onde os bombeiros ficam. E os caminhões também. Olha lá. Ficam lá parados. Estão vendo? Até eles saírem para a rua. Para apagar o fogo. Né? A tia já foi lá conhecer. É muito legal. A tia também já foi na igreja. Olha só. Eu já fui na igreja também. Olha só. Eu também já fui em apartamento. Olha só o apartamento. É onde mora várias pessoas. Aqui são várias. Como se fossem várias casinhas. Tá vendo? Mora várias famílias. E a titia também mora em apartamento. Olha só. Supermercado. Né? A titia também já foi supermercado. A titia vai bastante no supermercado. Né? Olha só. Tá vendo? Tem frutinha. Legumes. Olha só. A titia também já foi no clube. Viram só? E vocês? Onde vocês foram? Então, depois, vocês pegam e façam um desenho pra titia, tá bom? Numa folha sulfite branca. Aí vocês desenham os lugares que vocês já foram. Combinado? Beijos. Beijos. Café. Discoteca. Tchau. Tchau.